Boa tarde! Somos aqui do Grêmio da Escola Jandira. Esse ano conseguimos fazer todas as nossas conquistas. Meu nome é Vitória. Também queremos dizer que realizamos o projeto OP Jovem. Meu nome é Maria Eduardo e realizamos o OP Jovem com muito sucesso. Meu nome é Vinícius e também para lembrar nós pintamos a quadra e compramos materiais esportivos. Meu nome é Vitor. Queria falar também que cuidamos do nosso jardim e detetizamos a nossa escola. Durante esse ano fizemos outros trabalhos, como o lacre, que arrecadamos para cadeiras de rodas. E a campanha do agasalho, que é muito importante. E para lembrar, a campanha do leite para os velhinhos do Avila. Trabalhamos também os nossos projetos na sala de aula com os nossos professores. Trabalhamos também os nossos professores. Trabalhamos também os nossos professores.